Fala monstro! E aí, beleza mano? Como é que vai? Seguinte pessoal, aqui é o Matt do canal Matt Your School. Estou aqui para continuar a nossa maravilhosa série do nosso modo carreira, inclusive eu até esqueci de colocar o cronômetro para a gente poder voltar e fazer a série. E aí, inclusive a gente vai para o segundo episódio do nosso modo carreira. Estou aqui com a Pri e a Mica, minha esposa, se você não conhece. Obviamente a maioria conhece aqui, mas se não conhecer, minha esposa, certo? E a gente está aí para estar fazendo essa série e ela vai fazer comidinha agora. Beleza, então vamos lá pessoal. Comidinha, like e muito cheio. Isso aí. Pessoal, então, como o episódio primeiro ficou muito grande, o primeiro episódio ficou tipo 55 minutos, eu vou estar tentando... Nossa, que barulho chato do Facebook, velho. Eu vou estar tentando aí, estar melhorando cada vez mais aí o tempo do vídeo. Vou tentar deixar 20 minutos, inclusive até deixei o cronômetro por isso, para não ter esse problema. Não, não, é o meu. Mas ficou tranquilo. E assim, nesse sentido aí de... Como é que fala? De a gente poder estar melhorando o tempo do vídeo. Vou deixar no máximo uns 20 minutinhos aí. Porque eu sei que 55 minutos é muita coisa, 52 minutos. No máximo estou orando aí uma meia hora de vídeo, mas mais que isso aí. Não, o ideal é fazer uns vídeos menores mesmo. Até gostaria também de pedir uma opinião para vocês. Se vocês preferem que eu continue da forma que estou fazendo nesse formato, da gente ir fazendo coisas por coisas, lendo coisa por coisa, ou para andar mais rápido a sério, se vocês querem que eu vá jogando algumas partidas, mostre as suas coisas mais importantes, vá editando os vídeos, a gente faça 3, 4 partidas por vídeo ou coisa do tipo, e vocês vão me dando dicas. Deixem aí nos comentários aí que isso me fortalece também, para estar trazendo melhores conteúdos para vocês, beleza? Então beleza, com o vídeo passado a gente falou bastante sobre a questão de mostrar também o elenco, ver quem que a gente ia melhorar, quem que a gente ia manter no elenco, quem que não ia manter. A gente estava questionando sobre isso aí, ver o que era melhor para a gente. Bom, eu estava pensando aqui também, fiz essa análise, gostei bastante, inclusive essa análise que eu fiz também, estou fazendo essa história no fórum F-Manager, se você nunca entrou também no fórum de futebol manager bem legal lá, lá eu deixo o resumo da história, de tudo que eu falei no capítulo, então se você, ah, não tem muito tempo para ver o vídeo, mas se você quiser dar uma olhada no resumo lá, está lá, chama Chapecoense para sempre, o nome ali do tópico, fica no Profissão Manager, muito legal também aí, então entra lá, beleza? O que eu ia falar, então, que exatamente isso, a gente fez a análise do elenco, mas não continuamos aí mais do que isso, até porque ela se estendeu bastante. Agora a gente vai entrar mais na parte aí de calendário, vamos dar uma olhada aqui mais na parte burocrática ali, a gente vai jogar dois amistosos contra o Atlético Eriense e o CRB, e também depois a gente já começa o campeonato catarinense aí com os estaduais, com o Havaí, o Metropolitano também, tem o Atlético Ibirama, o Joinville, que vai ser o mais dificinho, o Havaí também vai ser bem difícil, o Criciúma também é mais complicadinho aí, o Figueirense, se a gente fizer aí a gente vai dar um pouco de trabalho para a gente, mas tomara que a gente faça um bom campeonato, vamos ver como é que vai ser também aí. Eles querem que a gente chegue na segunda fase no campeonato catarinense e eles querem que a gente evite o rebaixamento na Série A no Brasileirão. Outra coisa também que eu estava pensando aqui, pessoal, que é muito importante a gente também já deixar bem claro, é a questão de contratações. Eu estava pensando muito em fazer, ah, vamos deixar a forma livre e tal. Não, pessoal, vou fazer uma forma um pouco diferente, para não ficar tão fácil, para ter um pouco um grau de dificuldade maior, é a gente tentar comprar só jogadores brasileiros, a gente tentar contratar jogadores brasileiros, só, sem jogadores estrangeiros, nós vamos depender somente de jogadores brasileiros e vamos também investir na base e tal. Então é muito interessante isso, a gente sempre está procurando aí, está evoluindo, mas nos jogadores bem brasileiros, e isso vai ser uma marca também do Alex, ele vai preferir também o nacionalismo. Não que isso seja uma regra ou algo do sentido, mas, assim, a gente tentar fazer isso, pelo menos no Brasil, que a gente consiga estar deixando um pouco dessa regra de nacionalização aí, que é bem interessante, já que a gente tem, é ruim, né, depender bastante do jogador estrangeiro, então a gente vai olhar mais para essa questão aí de jogadores brasileiros, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no time reserva, eu não vou me estender muito nisso, eu quero só ver se tem algum jogador com muito potencial aqui, tem esse Cylon, que está emprestado, eu não sei para quem tiver, para o São Paulo, ele está emprestado para o São Paulo aí, e é bem novinho ele aí, deve ter opção de compra, alguma coisa do tipo? Não, não tem, não tem nenhuma opção de compra, só está emprestado mesmo aí, o Cylon é o jogador que tem mais potencial, também temos o Leonardo aqui, que também está emprestado para o Estanciano, que fica no Sergipe, também parece um bom jogador, é interessante, o Nivaldo, se eu não me engano, acho que eu ofereci a clubes, não sei, eu vou vender ele, eu quero vender, mesmo que ele saia de graça, ele tem um salário mais altinho, não é um salário alto, mas é ruim, não sei se eu for pensar bem na questão financeira, se eu for pensar por mês esse valor, no final ele pode dar uma grana interessante, que a gente poderia estar evitando, aqui a gente tem bons jogadores também, quer dizer, não muito, mas com os potenciais relativamente interessantes, e o resto ali é também jogadores que são, já meio que criados pelo Futebol Manager, que é para poder mostrar que jogadores, tipo, que não tem, não tem jogador suficiente, eles criam mesmo, aí não fica tão bom o jogador, mas mesmo assim legal, e beleza, então vamos também focar agora na tática, vamos ver aqui uma tática interessante para a gente usar, eu lembro que a gente usava, dependia de bastante pontas, a gente tinha um apodi, jogadores assim, mas como a gente vai estar, não vai estar renovando com esses jogadores, vamos tentar renovar o empréstimo deles, a gente vai tentar, mas utilizar os jogadores comuns, os jogadores de mais de meio campo, vamos ver também, tem o William Barber também, que a gente pode usar, utilizar, eu estava pensando em utilizar uma formação bem parecida com a do Corinthians, que o Corinthians usa, que o Tite aborda bastante, que é a formação 4-1, 4-1, 4-1, 4-1, é isso mesmo, 4-1, 4-1, que é essa aí, bem interessante, com o volante aqui e tal, a gente explorar bastante essa parte aqui, vamos dar uma olhada aqui, a gente tem o Caramelo, que pode manter os Caramelo, o Neto e o Wilson, são os nossos melhores zagueiros, inclusive eu queria ver se eles, são bons zagueiros, na questão de, qual que é o pé deles, onde que vê, nossa, não lembro, ah, só o Direito, aqui, só o Direito, eles, só pode jogar no Direito, o Neto, e eles jogam no Direito também o Wilson, então é importante a gente pensar, no Rafael Lima, talvez, deixa eu ver aqui, Rafael Lima é Direito também, ou seja, também não é Rafael Lima, é ruim, o William Thiago, vamos pensar no William Thiago aqui, que é Direito também, então vai fazer muita diferença, todos, com o pé direito, então vamos deixar, opa, peraí, vamos deixar aqui, o Wilson e o Neto mesmo, ah, vamos dar uma olhada, qual que é a melhor capacidade, do Matheus Caramelo, vou colocar, destacar atributos pela função, pra gente ver aqui, o que vai ser melhor pra ele, nossa, aí, beleza, ah, ele é um ala, que pode ser defender, ou pode ser um lateral também, eu vou tentar, sempre optar, pela posição que ele se dá melhor, então, ele é um ala defender, então vamos deixar ele, um ala defender, bem interessante, Neto, vamos dar uma olhada no Neto, ele pode ser um zagueiro, ou um defensor limitado também, tanto faz, eu vou deixar ele como zagueiro mesmo, que, acho que é uma boa, ah, o Wilson, ele pode ser um zagueiro bloquear, que ele sobe um pouco acima, e tenta, ah, impedir os adversários, aí, de estar surgindo com a bola, então vamos deixar o Wilson também, aí, beleza, Thiago Costa, aí, é o nosso lateral, melhor lateral que a gente tem, que inclusive, a gente vai tentar trazer, outros melhores, aí, Thiago Costa tem, ah, bons índices de lateral, aí, eu vou deixar ele como atacar, que eu acredito, se um Jetama aí que defender, é, eu acredito que como, ele, para atacar, vai ajudar também, aí, o Thiago Costa, a princípio, né, a gente não formou ainda, é, um outro bom jogador, então, a gente não contratou um outro lateral bom, inclusive, peço para vocês deixarem nomes, aí, de laterais bons, gostei bastante do feedback de vocês, teve relativamente bastante visualização no primeiro vídeo, acho que teve 200 e pouco, para um canal que está voltando, eu estou muito feliz com isso, então, é bem interessante, aí, agradeço a vocês de verdade, ah, ele pode jogar como armador recuado, ou como primeiro volante, que eu acredito que eu vou utilizar ele mais mesmo, aí, como primeiro volante Wagner, já que ele tem dotes defensivos muito bons, ah, então, ele vai jogar como primeiro volante, aí, o Wagner, beleza, ah, meio que a pista lateral, a gente tem o Malisson, que vai ficar aí mesmo, aí, como o nosso ponta, mas ele vai apoiar, que é a melhor opção dele, ah, também, aqui no meio, vamos pensar aqui, a gente tem o Richardisson, que parece bom jogador também, ah, vamos ver aqui, meio campista área, área, ou armador móvel, acho que meio campista área é mais para ele, aí, também, vamos colocar o Richardisson, meio campista área, que é basicamente o, o que o Paulinho fazia bastante no Corinthians, é, que vários jogadores fazem bastante, é, eu tinha um jogador no São Paulo, que chamava o Elito, também, que jogava bastante nesse estilo, aí, tem o Guarim, jogador também do Daíntra de Milão, jogadores que são, a gente chama de boxe-boxe, que é um jogador mais, é, de mobilidade, ele aparece para atacar, tal, bem interessante isso, ah, Kleber Santana, que na realidade nem, é, nem está tão bem aqui, deixa eu ver como meia central, ele é um jogador, armador móvel, ou seja, é um jogador que vai procurar, sempre está editando o ritmo de jogo, como está aqui, tendo sempre que acompanhar o ritmo de jogo, ele se posiciona no canto da área, procura espaço para arrematar, e dá aquele passe, aquele passe fatal, capaz de dar uma, uma oportunidade, criar uma oportunidade de gol, então é interessante, Kleber Santana, é, a gente utilizar ele mais nessa, nessa questão, já que ele tem bons atributos, para estar fazendo tudo isso, certo? Ah, ponta, vamos ver o outro ponto aqui, a gente poderia ter o Richard Lisson, ou, o Thiago Costa, então na realidade, a gente vai ter, que mudar um pouco essa formação aqui, vamos deixar, porque a gente tem o William Barber aqui, para, na realidade é o único jogador aí, que pode jogar, nessa função aí, e o Malisson já, então, vai ter que também, automaticamente jogar com eles, mais para cima, eu até queria jogar, com ponta, esquerda, quer dizer, um meio campista esquerda, para poder, deixar o time mais compacto, e tal, mas, não tem problema, a gente consegue jogar aí, numa outra formação, na formação 4, 1, 2, 3, que a gente vai ter bastante pontas rápidas, então é interessante isso, vamos ver se tem outro jogador, não ser o Malisson, a gente tem o Ananias, então, até seria ter uma opção melhor, aí se for pensar bem, o Ananias aí, como ponta, apoiar aí, beleza, então é isso mesmo, a gente vai jogar com o Ananias, e com o William Barber aqui, que não é um grande jogador, se você for pensar em termos, de capacidade e tal, ele pode jogar, tanto na ponta, quanto no segundo atacante, vamos deixar ele aí, na função mais de atacar, que pode ser que ele evolua um pouquinho melhor, e aqui, como atacante, a gente vai deixar o Bruno Rangel, que é o ídolo da Chupicoense também, então é bem interessante ele também como centroavante, centroavantal mesmo, o Bruno Rangel, vai ser o nosso jogador, na realidade, eu tinha pensado como jogador alvo, mas não é, parece que ele não tem tanta qualidade, assim, então vamos deixar ele como centroavante, qualquer coisa, se ele não estiver rendendo, a gente troca ali, assim como outros jogadores também, a gente vai vendo o que rende, o que não rende, então é interessante também, vamos só dar uma escolha rápida aqui, obviamente vai aparecer um monte de jogador aí, que eu troquei e tal, mas eu sei mais ou menos o que eu fiz, era mais para poder direcionar aqui, as tarefas que a gente ia querer de cada jogador, então é bem interessante a gente ver isso aí, muito bom, beleza? Então vamos continuar aqui, desculpa pessoal, aqui no jogador, aqui eu não vou mudar muito por enquanto, tá pessoal, vou deixar um pouco mais, meio pre-definido aí de cada jogador, aí a gente vai ver o que vai ser bom, se algum jogador estiver fazendo coisas que a gente não gostaria, a gente vai mudar, então, mas a princípio eu não vou mudar muito isso, nem bolas paradas também, a gente vai colocar só os melhores, dos melhores mesmo, vamos pôr aqui os canteicos, Maranhão, Andanias também, direito, Maranhão também direito, tem problema, se for direito ou esquerdo, não vai fazer muita diferença, Gil, Camilo, esses jogadores aí são bons, para também cobrar, também o Kleber Santana, esses jogadores aí, a gente vai ver também, tiros livres, isso aí é o que a gente também quer ver, o Maranhão, Maranhão inclusive, ele é meio campo, ele pode jogar nas pontas, ele é bom, então, é um jogador interessante, aí a gente tentar, ele pode jogar também no meio, se a gente precisar dele, então, é um jogador interessante, para a gente pôr aí, até pelas cobranças de falta, também, do Maranhão, Andanias aí, também vai ser importante, Opa, peraí, outra aqui, aí, beleza, Camilo, Gil, esses caras todos aí, também, vão ser bons, para cobrança de falta, Kleber Santana, também, qualquer jogador, que cobrar a falta, ele vai ser bem, e arremessos laterais, a gente tem aí, o Apodi, que não vai ficar, então, nem vou pôr ele, vamos deixar o Rafael Lima, mesmo, e o Kleber Santana, não, vamos deixar o Richarlison, ainda não sei, vou deixar meio que, o Rafael Lima mesmo, porque, mesmo ele sendo zagueiro, tem tantos problemas, não, pior que tem, vou deixar um lateral mesmo, sem problema, vou deixar do jeito que está, jogada 1, jogada 1, eu não entendo muito bem disso, então, vamos deixar do jeito que está mesmo, acredito que deprimei, de taça jogada, alguma coisa do tipo, jogada 1, não sei como é que funciona, deixa eu ver, descantei, ah, legal, mais ou menos, mostra como é que a gente pode arrumar, esses jogadores de acordo com o que a gente quer, ah, não vou mudar muito isso, também, acho que não faz muito sentido, tiros livres, isso aí é interessante a gente ver, jogadores que vão cobrar direto para a área, eles vão marcar o homem, como é que é, a gente pode ver também a questão do ataque, então, interessante também, mas também não faz muita diferença, arremessos laterais, pênaltis, também a gente pode ver os melhores cobradores de pênaltis, que é o Bruno Rangel, ah, o Gil, o Ananias, o Turi de Melo, também é um bom jogador aí, Maranhão, Kleber Santana, todos esses jogadores aí, capitão, tá o Richarlison aqui como capitão, eu vou deixar também aí, o Kleber Santana, que tem boa liderança, então ele vai ser o nosso vice-capitão aí, beleza, maravilha, e aqui tem algumas instruções sobre o adversário, mas a gente não avaliou o adversário ainda, então, não vai fazer muita diferença aí, beleza, então, maravilha, então vamos continuar aqui, no relatório da equipe, tem algumas estatísticas, a gente melhor tributa o nosso índice de trabalho, o pior tributo é o passe, ou seja, a gente pode, é um grande índice de a gente utilizar bolas mais longas aí, inclusive, eu nem ajustei aqui, a questão também das mentalidades, das instruções da equipe, eu vou deixar o time jogando um pouco mais no contra-ataque, já que a gente tem jogadores meio rápidos, e a gente vai jogar contra equipes mais fortes no Campeonato Brasileiro aí, e vamos deixar também aí flexível, não vou mudar muito isso, instruções, instruções a gente vai usar bastante a questão aí de intensidade, a gente vai ser um time bem intensivo, então vai ser interessante isso, vamos deixar o ritmo mais alto, vai ser um time mais alto mesmo, o comprimento, a gente vai jogar razoavelmente largo, porque vamos ter pontas rápidas, então é interessante a gente deixar razoavelmente largo, a defesa, eu percebi que a nossa defesa não é muito lenta, mas também não é muito rápida, então a gente vai deixar ligeiramente mais profunda, para não tocoazonar também bolas nas costas da gente e tal, então é interessante a gente deixar mais profunda, se der algum problema a gente troca, vamos ver, pressão, a gente como eu disse, a gente vai ser um time bem de intensidade, então a gente vai usar mais pressão, cada vez mais para tentar estar roubando a bola, assim como marcação apertada também, beleza? Até vamos dar uma olhada na questão do desarme aqui, desarme agressivo, também vamos evitar carrinho, acho que pela questão do time ser, no primeiro episódio que eu falei bastante para vocês, da questão do time ser muito, mas muito, como é que fala, tem jogadores que tem uma questão disciplinar bem ruim, então a gente também tem que pensar nisso, de evitar ao máximo, de a gente tomar cartão, de desfalcar time, então vai ser bem ruim, essa questão de se a gente deixar, se a gente deixar correr, comer solta a porrada aí, os caras vão ficar muito tempo sem jogo aí, e a gente vai perder jogadores importantes, beleza? Também a questão aí, a gente vai jogar, vamos explorar o corredor, vamos jogar pelas laterais, pensei até em explorar o corredor direito ou esquerdo, mas vamos jogar pelas laterais, que eu acredito que vale a pena, apesar de a gente ter bons jogadores no meio, a gente vai explorar mais as laterais aí, jogadores mais altos, tipo o Túlio de Mello, que tem uma excelente cabeçada, a gente vai também explorar bastante ele, o Bruno Rangel também tem uma boa cabeçada, os jogadores aí são bons. Passar a frente, a gente pode pensar nisso também, acho que é interessante, manter a posse de bola, a gente não vai manter, a gente vai deixar passes mais diretos, por quê? Porque se você for pensar bem, a gente vai sempre estar em busca daquela bola, mais cruzamento e tal, o time já não tem um passe muito bom, como a gente tinha visto ali, não é um time que tem um passe tão bom, então o índice de a gente deixar passes mais diretos é melhor, acredito que vai dar certo, e se não der a gente muda, a gente vai vendo o que dá para fazer. Liberdade criativa, eu não vou deixar meio que predefinido, cada jogador aí vai saber o que tem que fazer, certo? E a gente também aí vai incentivar cruzamentos, com certeza, e vamos chutar também na primeira oportunidade, ou vamos deixar sem, então pensava, não, vamos deixar sem, se eu perceber que o time está chutando pouco, eu coloco também, vamos ver como é que vai ser, cruzamentos variados, baixos ou tensos, como é que a gente vai deixar? Vou deixar variado qualquer coisa, se eu ver que o time está errando muito cruzamento, acho que eu vou mudar para alto, até porque os jogadores nossos são bem altos, então bem interessante também aí. O drible, a gente pode ser enfrentar a defesa, ou driblar menos, eu vou deixar também predefinido aí, liberdade de movimentos, como o time também ainda não sei como é que vai se portar, vou deixar também aí, do jeito que está normal aqui, a questão aí. Então beleza, o time é basicamente esse aí, claro que não o titular, mas vocês entenderam, a tática, como é que vai funcionar, é basicamente isso, eu vou criar outras táticas também aí, meio que offline, não vou deixar para vocês verem aí ainda, mas até deixo para vocês também, dar uma sugestão de tática aí, que vocês acham que dá certo, talvez com três zagueiros, uma tática, por exemplo, que a gente estiver ganhando o jogo, que a gente quiser segurar, uma tática que a gente, por exemplo, está precisando ir para frente, nossa, que susto, velho, apitou aqui o negócio do tempo, que deu 20 minutos de vídeo, nossa, eu tomei um susto agora, velho, então, na realidade é isso aí, pessoal, da questão aí de tática, deixem nos comentários aí, se vocês têm alguma sugestão de tática, maravilha, então, já vimos tudo bonitinho aí, já fizemos a questão também aí, de instruções e tal, se também tiverem alguma dúvida, alguma sugestão aí também, deixem nos comentários, ô cara, esse negócio aí não vai dar tão certo, tal, pensa comigo, alguma coisa do tipo aí, eu quero aprender a jogar com vocês também, Futebol Manager, eu não sou um exímio jogador de Futebol Manager, mas vai ser interessante aí também, a gente saber como é que vai ser, isso aqui são coisas que a gente não vai observar tanto, funcionário, a gente tem 10 preparadores, ou seja, a gente tem muito preparador, o que não é ruim, se eu for pensar bem, mas tem muito preparador, então, a gente pode ser que se livre de alguns, né, então, vamos ver como é que vai ser aí, ou não, pode ser que a gente continue, o oleiro, a gente vai precisar, com certeza, de outros oleiros, na verdade a gente não tem nenhum oleiro, fisioterapeuta, a gente vai precisar também, ou não, na verdade não, a gente só tem um fisioterapeuta-chefe, talvez a gente contrate um mais pra frente, mas, não vai fazer muita diferença, então, interessante aí, a gente só tem outros preparadores, tal, equipe médica também aqui, a gente tem só o fisioterapeuta, o Guilherme de Escardio, que é relativamente um bom fisioterapeuta, beleza, conselho de comissão, a gente já viu responsabilidades, a gente não vai mexer por enquanto, vamos deixar do jeito que tá, mais pra frente a gente vê isso, pesquisar funcionários aí, a gente pode ver também mais pra frente, agora também não é tão interessante, a gente precisa mais focar, na questão de jogador aí, e sentar o jeito de emprego, também, pra gente não interessa agora, só por curiosidade mesmo, vamos ver quem que tá sem técnico, quem que tá, precisando de técnico aí, de reputação, o próprio Curitiba, nosso, o time que, que o Alex Torce, né, que jogou a última, da última vez, ele tá o Curitiba aqui, tá precisando de trampo também, tem o Chivas, outros jogadores aí, interessantes também, no Japão, vai ter alguns times também precisando, mas, nem um time assim de grande expressão, acho que, é o melhor time de reputação, se você for pensar bem aí, acredito que seja isso aí mesmo, então, interessante a gente pensar nisso, como, como o time que estão precisando, né, de jogador, de técnico, custou, interessante a gente pensar nisso mesmo, beleza? Ah, treino, a gente não vai mexer, inclusive, eu até deixei pro nosso auxiliar, é, dar uma, uma, uma ajudada aí pra gente, ele já deixou, pessoal treinando aqui, não, não tô tão preocupado com isso ainda não, beleza? Eu até, nunca fui queimente preocupado com essa questão de treino, acho meio burocrática e tal, olheiro, a gente vai pesquisar bastante aí, é, jogadores pra transferência, no próximo episódio, ou seja, no próximo episódio, a gente vai estar abordando essa questão aí, de olheiro, beleza? Vai ser bem importante, então, você que curte aí, é, você deixa aí nos comentários, jogadores que a gente pode estar contratando, eu vou deixar, até falar pra vocês aí, mais ou menos, o que que eu, tô precisando, eu até cheguei pra falar pra vocês aí, na última, assim, no último, report que a gente fez, no primeiro episódio, a gente falou que tava precisando aí, de um goleiro reserva, né, que o João Paulo, eu achei meio velho, um zagueiro, a gente, acho que o zagueiro a gente tá bem, não precisa de zagueiro, ah, lateral, a gente precisa de um lateral direito, já que o Apodi vai sair, então, o Mais Deus Calamelo, tô tentando renovar o contrato dele aí, é, por empréstimo, mas assim a gente vai conseguir, ah, o lateral esquerdo, também falei pra vocês, então, tô precisando de um lateral direito, um esquerdo, e o goleiro reserva, ah, esse volante, eu acredito que a gente também tá bem servido, não vai precisar muito, não, ah, eu acredito, eu queria um meio campista, até um meio esquerda também, um meio atacante esquerdo, a gente vai precisar aí, ou um titular, ou um reserva, tanto faz, porque o William Barber, não parece um jogador ruim, mas é interessante, talvez a gente achar o jogador mais, mais titular aí, é, pra essa posição, né, então, a gente vai precisar, ah, meio direita, acho que a gente também não vai precisar tanto, a gente tem bons jogadores aqui, tem o Marlison, também pode jogar na, na, como é meio direita e tal, a gente pode improvisar, tem o Eli Carlos, também jogadores aí interessantes, meio campo, tem bastante jogador também, acho que não vai precisar tanto, ah, meio atacante também não, e atacante também não, a gente tem bastante, então, basicamente, é goleiro, lateral esquerdo, lateral direito, meia esquerda, ou, meia, ou ponta esquerda, é, também, acho que só, só isso mesmo aí, que a gente tá precisando mesmo, então, interessante, vocês me, tá me dando dicas aí, pra, pra gente tá melhorando o elenco aí, inclusive, no primeiro episódio, como vocês podem ver aqui, eu tô tentando já renovar alguns contratos aqui, por empréstimo, de alguns clubes, vamos só encerrar aqui, essa ideia aqui, da XP Coense aqui, mais ou menos, é, a apresentação do time e tal, não interessa tanto assim, talvez a gente vê a parte de afiliado, também não tem tanto, infraestrutura, o time é bom, tem um gramado bom, comprimento bom, do campo, não tem cobertura, nem encostamento do subsolo, 15 mil sentado, tem 10% da receita de bilheteria, a condição do treinamento é baixo da média, e, a condição de, da base também, é baixo da média também, então, é ruim aí, se for pensar bem, a gente precisa também, tá uma dando uma evoluída nisso, se a gente quiser, alguma coisa, o histórico do, da XP Coense aí, é que eles ganharam o campeonato catarinense, também, em uma Copa Santa Catarina, mas nada mais que isso, é, em 2009, eles estavam na Série D, depois subiu para a Série C em 2010, depois na Série C, ficou aí, em quinto também, em 2011, né, em 2012, foi para a Série C, ficou em terceiro, em 2013, foi para a Série B, ficou em segundo, olha, ascensão, extremamente grande aí, e subiu para a Série A aí, que ficou ano passado, no décimo quinto, esse ano, nesse caso, eles, eu acho que eles estão lá, para oitavo, décimo, não sei, alguma coisa do tipo, mas a XP Coense surpreendeu bastante, a gente fez um campeonato muito bom aí, a XP Coense foi aí, acho que a sensação do campeonato aí, bem interessante, para ajudar também aí, para vocês, para ter uma noção aí, transferências aí, o valor que a gente tem, o valor que a gente não tem, então também aí, é interessante, a gente está dando uma observada nisso, para ver o que dá para fazer com essa grana, até que é uma grana razoável, acho que dá para trazer alguns jogadores interessantes, até jogadores livres aí, a gente está dando uma olhada até, até pensei em trazer o Ronaldinho e tal, não sei se ficaria uma contratação tão real assim, mas não sei, vê como que vocês aí, o que vocês acham, o que vocês acham de trazer o Ronaldinho e tal, pode ser interessante para a gente aí, até para a questão do marketing e tal, balanço geral, o time tem um milhão aí, mais ou menos, o lucro desse mês foi, nem tanto alto, o do aula da temporada foi alto, e de receita foi alto e tal, a gente tem boas receitas aqui, tem bastante coisa entrando de receita, patrocínio bom e tal, interessante também, as despesas a gente gasta até que pouco, se for pensar bem, então por imposto e tal, a gente não gasta tanta coisa, salário, a gente gasta até que bastante, a gente gasta 500 mil de salário, mas se for pensar, se for para um time inteiro, nem é tanto, então interessante também aí, o patrocínio que a gente recebe aí, do equipamento principal e tal, a seleção do clube em geral, interessante, e a nossa projeção aí, é do nosso final de temporada, 2016, a gente está bem, até o final da temporada que vem, a gente está bem de saldo, então, e a receita sem transferência, a gente está bem também, interessante, despesas a gente vai ter bastante também, total em salário 8 milhões, orçamento para transferência também, um pouco aqui, então é interessante a gente saber disso, mas no final da temporada, 2017, a gente vai terminar em déficit, déficit, então, a gente pode também ter um prejuízo, dizinho, então é importante a gente também, estar pensando nisso no futuro, beleza? Bom, já falei demais, já especifiquei bastante coisa, até passou um tempo mais, de 20 minutos, mas é importante para a gente terminar, a apresentação aí, para já estar pensando em contratações, no próximo episódio, beleza? É uma série que vai demorar um pouco, mas que nem eu disse, deixem aí nos comentários, se vocês querem que eu faça nesse formato mesmo, de estar a gente conversando sempre aí, de passar todos os detalhes, da série, ou se vocês preferem que eu vá editando vídeo aí, vá cortando, só mostrando as partes mais importantes, mas basicamente como eu faço no FIFA mesmo aí, então é isso aí pessoal, deixem aí nos comentários aí, também dicas de contratação, eu vou me deixando, eu vou deixando meu salve aqui, a Pri lá do outro lado do mundo, vai deixar o dela também, tchau, é isso aí pessoal, pegue um copo d'água para mim, é, agradeço a vocês aí, mais uma vez, é, pelo apoio aí, deixem nos comentários mesmo, eu adoro quando vocês fazem comentários, que isso me motiva cada vez mais, está trazendo mais vídeos para vocês, e também está evoluindo aí, na série, bem interessante também, compartilha também nas redes sociais, deixa o like, deixa o favorito, que assim você me ajuda demais, na divulgação do vídeo aí no meu trabalho, beleza? Agradeço de verdade, vou me despedindo, valeu pessoal, falou, até o próximo vídeo, fui!